Olá pessoas, bom, terei que fazer aqui a minha apresentação, não é? O meu nome é João Duarte, este trabalho surgiu porquê? Pá, andamos aqui três anos a estudar para ser artistas, para depois no final acabarmos e isto tudo acabar com uma conotação negativa, não é? Tipo, é, tens a mania que és artista ou o quê? E esse tipo de expressões costumam sempre, aquele ali é artista, pá. Bom, esta rubrica saiu de um livro chamado Charlie Cross e de um pequeno texto monólogo que fala sobre o capitalismo e eu achei que fosse uma ideia engraçada porque, pronto, isto surgiu de um, de uma conversa com um professor em que, epá, mas ó João, tens de fazer alguma coisa que seja artística, não te posso estar a avaliar se não tiveres a ser artista e não sei o quê. Está bem professor, mas eu quero ganhar dinheiro, não é? E isto de ser artista não dá em nada, não é? Mas, pronto, a vida continua e aqui estou eu para vos fazer rir um pouco. Como diria o relacionado, faça o favor de ser felizes, pá. Obrigado. Boa tarde, meus senhores. Estou realíssimo. Venho pedir-vos um conselho e deem-me depressa porque eu estou a investir a maior parte dos meus capitais, é verdade. Mas ainda me sobra uma soma de 2.500.000 francos, sem contar com os juros que aumento e aumento e aumento ainda mais enquanto esteve por aqui a falar convosco. E como são pagos à razão de 6%. Mas já não sou exigente. Contentar-me aí com 5. Só me metem investimentos que são seguros. Prefiro o investimento seguro que ganharem o investimento aleatório. Achaste que é divertido ser capitalista? É verdade, por vezes é divertido, mas já precisa aceitar e não ter um instante de vida própria. Dos capitais que se expõem, têm de estar investidos. E é difícil. Ninguém quer capital, ninguém quer dinheiro. E tem o dinheiro que se tem, dorme, mas em contrapartida a pessoa que tem dinheiro, não dorme. Um poro assado, pode esperar. Uma noiva sem comparação, pode esperar diante do altar. Uma mãe, mais uma vez sem comparação, pode esperar pelo filho vai ao altar da guerra. Ela pode esperar. Mas cá o dinheiro, o dinheiro não espera. E eu tenho 2.500.000 francos que não renderam nada desde que estou para aqui a falar convosco. Bem depressa um conselho, mas um conselho a sério. Porque puderam-me investir no Estado. No Estado! Quando se fala de uma mesa, de um suelho, sabe-se de que se está a falar. Agora o Estado, o que vem a ser isto? É uma abstração. É uma coisa metafísica, o Estado. É uma coisa prática, uma revolução, o que mais nos resta? O comércio, os barcos, os navios, isso é no mar, na flor d'água, é uma coisa a dançar à tona. O mar, o que vem a ser isto? É a água a mexer. É a água que nunca é a mesma. E depois? Há barcos que não jogam nessa água. E nunca é a mesma. Partem e aparecem bem gordos com os sobichos de perros, esses barcos. E uma pessoa diz para consigo, este é um vestimento chorudo. E depois partem, um ponto pequeno como se perdece no horizonte. O que é que resta? Não é uma coisa que se leva a sério. Os caminhos de ferro? Meu Deus! Eu sou uma vivinha revestida de um cérebro, onde há carris, geralmente quatro carris. São robustos os carris. Há um ferro, é verdade, mas não tenho muito ferro. Se falar das estações construídas com madeira e ferro fundido, é pura pacotilha. E os comboios, as carruagens, as locomotivas, os materiales de miéis. Pois, é tudo muito lindo de se ver assim de perto. Não nego que tenha esse valor. Ainda há ferro nessa tralha. As botijas que aquecem os pés são robustas. Só que não existem em terceira classe. Uma pessoa pensa ali. O dinheiro está bem investido. Mas o raio do que meia o parto, a rodando-se do carris. E fica ali de um ponto negro no horizonte mais uma vez. Como o resto é do que partiu? O fumo? Não é um vestimento a sério. Comprar casas, terrenos, campos. Porque são coisas que ficam. Os proprietários destes bens, porquê que os vendem? Se são bons vestimentos, porquê que não ficam com eles? Então deve ser uma coisa ruim, pouco séria. O telégrafo, os filhos que atravessam os campos ou os cabos submarinos. Os filhos que são expostos em mundiços dos pássaros que enforrugem e corroem o ferro. E o que é que passa por esses filhos? Eletricidade? Defende-se alquilo? Não é metafísica, como há estado. Os cabos? Levam um monte de nacionais e diostras que lá encruzam. Parece que não, mas tudo isso corrói o cabo. E os peixes? Os tubarões? Os cachelotes? As baleias? Se comerem o cabo, uma pessoa vai buscar-los ao estômago desse bicho? Ou vai exigir minimização por perda de agitantes? Não, isto não é um vestimento a sério. Não. No fundo, se vos peço conselho, é só por uma questão de delicadeza. Pois no fundo encontrei um excelente negócio. Um negócio positivo, até soleno. É uma exploração de massa rochosa que olha a margem esquerda do Inizei. E o que vem a ser isto do Inizei? O Inizei, oh meu Deus, o Inizei é um rio. E o mesmo rio que zagou no mar. Mas não é um rio como os outros. Uma água corrente ininterrupta. Não, este não é assim. É uma linha horizontal. Não corre, não se agita. Estás de lado o ano inteiro. Sei que é verdade, porque foi ver com os meus próprios olhos. Gastei 25 mil francos em viagens. Não olha gastos quando se trata de investir. Foi ver esse rio espantoso que não me perde nenhuma gota de água. Porque nessa massa rochosa até fiquei com os dois dedos gelados e o nariz também. Pensar que aquelas massas rochosas vão ficar ali eternamente. Daqui a 100 anos, 200 anos, será a mesma coisa. Lá estarão nas mesmas massas rochosas. Na mesma paragem da esquerda do Inizei. O mesmo rio, com o mesmo gelo, que não mudou desde esse tempo. É admirável. Ora, um capital no qual não se toca durante 100 anos, durante 200, mesmo com uma taxa de juros extremamente modesta, cresce e fortifica para além de qualquer limite. Todos vocês estão-me aqui a escutar? Mas fizeram-me perder o meu tempo. Eu vou aí investir depressa os meus 2 milhões e 500 mil francos nas massas rochosas. São bem mais sérias do que toda a gente que está aqui. Será que vocês não compreendem? Só me arrependo de ter vindo para aqui a arruinar-me. Por isso, Ander, os juros rendem e eu gosto de arrender daqui. Ala, ala, olha que se faz tarde. E saio sem cumprimentar ninguém. Adeus.